Um! Um cachorro e uma bola! Mia, hoje vamos aprender a contar! Um em primeiro lugar um é apenas um tomate! É o primeiro número do sistema de números! Quantos morangos tem aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dezenove! Não, dezenove não! Hum, ok! Vou te ensinar a contar! Vamos contar tudo em nossa casa e fazer uma lista! Hum, vamos começar pelo seu quarto! O quarto da Mia tem um, dois, ursos! Dois ursos! Não dois, três! Hum, sério? Três? Um, dois, três! Pais, vocês sabem como ensinar facilmente seus filhos a contarem? Me dê um like se puderem! Vamos contar! Mia, vamos contar suas bonecas da Barbie! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete! Sete bonecas da Barbie! Em nossa lista temos três ursos e sete bonecas! Vamos para a cozinha! A cozinha tem muitas coisas para contar! Um, dois... Nós temos duas romãs e uma abóbora! Bom trabalho! Bom trabalho! Um, dois, três, quatro, cinco! Temos cinco panelas no forno! Bom trabalho, Mia! Crianças, tenham cuidado! O forno e o fogão estão sempre quentes! Eles podem queimar seus dedos! Você só pode tocar nas panelas! Hum... O que mais podemos contar na cozinha? Bananas! Nós temos... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bananas! Mia, agora você conta bananas! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, sete, sete, oito! Bom trabalho, Mia! Vamos contar com as cebolas! Ok! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove! Nove cebolas! Crianças, vocês podem contar tudo na sua cozinha! Vamos ver o que mais eu tenho! Alho! Tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis... Um, dois, três! Sete! Sete alhos! Descascar alhos é sempre muito difícil! A Mia é muito esforçada! Bom trabalho! Onde está nosso formulário? Vamos contar em outro lugar! Por exemplo, quando você vai beber seu leite e comer biscoitos, você sempre precisa contar os biscoitos! É tão divertido! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! E dez! Dez biscoitos! Agora você pode ir beber leite e comer biscoitos! Crianças, não comam muitos doces! O que mais contar? Uh! Um! Um cachorro e uma bola! Adicionando a lista! Vamos contar todas as bonecas! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Não é uma boneca! Temos apenas seis bonecas! Este é um Elmo! Sim! Hum, Mia! Interessante! Quantas casas de brinquedo você tem? Vamos contar! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Quatro... E cinco... Seis... Seis casas de brinquedo! Uau! Minha favorita! Agora sabemos que cada boneca tem sua própria casa! Um, dois, três, quatro! Quatro guinchos! E uma cadeira de massagem para a Mia! Uau! Ela está dormindo! A roda do ônibus roda! Roda e roda! Roda e roda! E um puff gigante pra mim! E um puff de bebê pra mim! O que mais contar? Ah! Uh! Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis cadeiras! Seis! E nós temos uma mesa e uma flor! Agora sabemos isso! Nós temos uma grande porta pesada! Um, dois, dois vasos grandes para plantas! Uma, duas, três escadas! Temos três escadas! Pessoal, vocês têm contado as coisas em sua casa? É realmente muito útil e educativo pra você! Me dê like e se inscreva-se no meu canal! Tchau, tchau! Dois patinetes! Tchau, tchau!